Mergulhados no amor do coração de Jesus, hoje dia 17 de março é a quarta sexta-feira do tempo da quaresma e toda sexta-feira da quaresma nós rezamos a oração da Via Sacra. Ao contemplarmos a paixão do Senhor, nós nos fortalecemos na fé e na luta contra o pecado para permanecermos fiéis ao Senhor e livres de não cair nas tentações. Vamos agora com você rezar esta oração da Via Sacra. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos esta oração inicial da Via Sacra. Em união com Maria, a Mãe das Dores, vamos, ó Jesus, percorrer o caminho doloroso por onde passastes para consumar a nossa redenção no Calvário. Oxalá, esta meditação dos principais mistérios da vossa paixão, nos encha o coração de compulsão por nossos pecados e de reconhecimento pelo vosso grande amor para conosco. Primeira estação, Jesus é condenado à morte. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Pilatos lhes disse, mas o que farei com Jesus chamado Cristo? Todos disseram, seja crucificado. O Governador insistiu, que mal fez ele. Eles, porém, gritavam ainda mais, seja crucificado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Jesus, vítima dos pecadores. Tende piedade de nós. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia divina, descansem em paz. Amém. Amém. Ao morrer crucificado, teu Jesus é condenado, por teus crimes pecador. Por teus crimes pecador. Segunda estação. Jesus toma a cruz às costas. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remixes o mundo. Se alguém quiser vir após mim, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, há de encontrá-la. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, se vier a se prejudicar? Ou o que se pode dar em troca da própria vida? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sagrado coração de Jesus, vítima dos pecadores. Tende piedade de nós. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia divina, descansem em paz. Amém. Como a cruz é carregado, Vê do peso acabrunhado, Vai morrer por teu amor, Vai morrer por teu amor. Terceira estação. Jesus cai pela primeira vez. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remixes o mundo. O Senhor abriu meus ouvidos, e eu não me opus, não me retirei. Apresentei as costas àqueles que me flagelavam, e o rosto a quem me arrancava a barba. Não desviei o rosto dos outrages e dos escarros. Meu Deus está comigo, por isso não serei confundido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sagrado Coração de Jesus, vítima dos pecadores. Tenha de piedade de nós. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia divina, descansem em paz. Amém. Pela cruz tão oprimido, cai Jesus desfalecido. Pela tua salvação, pela tua salvação, pela tua salvação. Quarta estação. Jesus encontra sua Mãe Santíssima. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz, me permiste-os o mundo. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe, Este menino está destinado a ser ocasião de queda e elevação de muitos em Israel, e sinal de contradição. Quanto a ti, uma espada atravessará a tua alma. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sagrado coração de Jesus, vítima dos pecadores. Tenha divindade de nós. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia divina, descansem em paz. Amém. 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 De Maria lacrimosa, sua mãe tão dolorosa, vê a imensa compaixão. Vê a imensa compaixão Pela Virgem dolorosa Nossa Mãe tão piedosa Perdoai-me, meu Jesus Perdoai-me, meu Jesus Quinta estação Simão Cirineu ajuda Jesus a carregar a cruz Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo Enquanto o conduziam, agarraram um certo Simão de Sirene, que vinha da lavoura, e o encarregaram de levar a cruz atrás de Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos Amém Sagrado coração de Jesus, vítima dos pecadores Tem de piedade de nós Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia divina, descansem em paz Amém Em extremo desmaiado Deve ao cílio tão cansado Sexta estação Verônica enxuga o rosto de Jesus Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo Quem deu crédito ao que nos era anunciado E a quem o braço do Senhor foi revelado Ele vegetava na sua presença Como um rebento, como raiz em terra seca Não tinha beleza nem formosura que atraísse os nossos olhares Não tinha apresentação para que desejássemos vê-lo Era desprezado, era refugio da humanidade Homem das dores e habituado à enfermidade Era como pessoa de quem se desvia o rosto Tão desprezível que não fizemos caso dele Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre Por todos os séculos dos séculos Amém Sagrado coração de Jesus Vítima dos pecadores Tende piedade de nós Que as almas dos fiéis defuntos Pela misericórdia divina Descansem em paz Amém O seu rosto em sangue entrado Por ver única enxugado Sétima estação Jesus cai pela segunda vez Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo E vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz Remistes o mundo Foi Ele que carregou as nossas enfermidades E tomou sobre si as nossas dores E nós o considerávamos Como alguém fulminado Castigado por Deus e humilhado Mas Ele foi traspassado Por causa das nossas rebeldias Esmagado por causa dos nossos crimes Caiu sobre Ele o castigo que nos salva E suas feridas nos curaram Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre Por todos os séculos Os séculos Amém Sagrado coração de Jesus Vítima dos pecadores Tende piedade de nós Que as almas dos fiéis defuntos Pela misericórdia divina Descansem em paz Amém Outra vez desfalecido Pelas dores abatido Cai em terra o Salvador Cai em terra o Salvador Oitava estação Jesus consola as mulheres de Jerusalém Nós os adoramos Senhor Jesus Cristo E vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz Remistes o mundo Seguia o grande multidão Do povo e de mulheres Que batiam no peito E o lamentavam Voltando-se para elas Jesus disse Filhas de Jerusalém Não choreis por mim Chorai antes por vós mesmas E pelos vossos filhos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Assim como era No princípio Agora e sempre Por todos os séculos Amém Sagrado coração de Jesus Vítima dos pecadores Tente piedade de nós Que as almas dos fiéis defuntos Pela misericórdia divina Descansem em paz Amém Das madronas piedosas Desciam filhas chorosas É Jesus Consolador É Jesus Consolador Nona estação Jesus cai pela terceira vez Nós os adoramos Senhor Jesus Cristo E vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz Remites o mundo Vinde a mim Vós todos Que estáis cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Tomai sobre vós O meu jugo E aprendei de mim Que sou manso E humilde de coração E achareis descanso Para as vossas almas Pois o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Assim como era No princípio Agora e sempre Por todos os séculos Amém Sagrado coração de Jesus Vítima dos pecadores Tende piedade de nós Que as almas dos fiéis defuntos Pela misericórdia divina Descansem em paz Amém 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 Dos pecados e da cruz Décima estação Jesus é despojado de suas vestes Nós os adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz remites o mundo Os soldados crucificaram Jesus E dividiram entre si as suas vestes Tirando a sorte o que tocaria a cada um A túnica era feita de uma só peça Tecida de cima para baixo Disseram então Não a rasguemos Mas tiremos lá a sorte Para ver quem a tocará Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre Por todos os séculos dos séculos Amém Sagrado coração de Jesus Vítima dos pecadores Tem de piedade de nós Que as almas dos fiéis defuntos Pela misericórdia divina Descansem em paz Amém Nos vestidos despojados Por verdugos maltratados Décima primeira estação Jesus é pregado na cruz Nós os adoramos Senhor Jesus Cristo E vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz Remistes o mundo Quando chegaram ao lugar chamado Calvário Ali crucificaram Jesus Juntamente com dois ladrões Um à direita e outro à esquerda Jesus dizia Pai, perdoa-lhes Porque não sabem o que fazem Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre Por todos os séculos dos séculos Amém Sagrado coração de Jesus Vítima dos pecadores Tente piedade de nós Que as almas dos fiéis defuntos Pela misericórdia divina Descansem em paz Amém Sois por minha cruz pregado Insultado, blasfemado Com cegueira e com furor Com cegueira e com furor Décima segunda estação Jesus morre na cruz Nós os adoramos Senhor Jesus Cristo E vos bendizemos Porque pela vossa santa cruz Em seguida Sabendo que tudo estava consumado E para se cumprir plenamente a escritura Jesus disse Tenho sede Havia ali um vaso cheio de vinagre Os soldados fixaram uma esponja embebida em vinagre Numa vara de sopo E aproximaram-na da boca de Jesus Depois de provar o vinagre Jesus disse Tudo está consumado E inclinando a cabeça Entregou o espírito Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre Por todos os séculos dos séculos Amém Sagrado coração de Jesus Vítima dos pecadores Tenha piedade de nós Que as almas dos fiéis defuntos Pela misericórdia divina Descansem em paz Amém Meu Jesus Por mim morrestes Por meus crimes Padecestes Oh que grande é minha dor Oh que grande é minha dor Décima terceira estação Jesus é descido da cruz Nós os adoramos Senhor Jesus Cristo E vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz Depois disso José de Arimateia Que era discípulo de Jesus Embora em segredo Porque tinha medo dos judeus Pediu a Pilatos Que lhe permitisse retirar o corpo de Jesus Pilatos lhe permitiu Então ele veio E retirou o corpo Chegou também Nicodemos O mesmo que antes tinha ido Encontrar-se com Jesus de noite E trouxe uns 30 quilos De uma mistura de mirra e aloés Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre Por todos os séculos dos séculos Amém Sagrado coração de Jesus Vítima dos pecadores Tende piedade de nós Que as almas dos fiéis defuntos Pela misericórdia divina Descansem em paz Amém Do madeiro Os tiraram Pelos braços Os deixaram Temaria que aflição Temaria que aflição Décima quarta estação Jesus é sepultado Nós os adoramos Senhor Jesus Cristo E vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz Remistes o mundo Eles tiraram o corpo de Jesus E o envolveram em faixas De linho com aromas Conforme é o costume De sepultar entre os judeus No local onde Jesus Tinha sido crucificado Havia um jardim E no jardim Um sepulcro novo Onde ninguém ainda Tinha sido depositado Como o sepulcro Estivesse próximo E ia começar o sábado Dos judeus Foi ali que puseram Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Assim como era No princípio Agora e sempre Por todos os séculos Dos séculos Amém Sagrado coração De Jesus Vítima dos pecadores Tende piedade Nossa Que as almas Dos fiéis defuntos Pela misericórdia divina Descansem em paz Amém No sepulcro Vos deixaram Enterrado Vos choraram Magoado Pela virgem dolorosa Nossa mãe tão piedosa Perdoai-me, meu Jesus Perdoai-me, meu Jesus Ao final deste exercício da Via Sacra, saudemos a Virgem Maria, a Virgem das Dores. Salve, Rainha! Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós, bradamos, degradados filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Amém.